Senhores e Super Seniors, a retirada dos motores deve estar autorizada. Categoria F4, graduados. Senhores e Super Seniors, a retirada dos motores já está autorizada. Na vista, categoria F4, senhor. Marafaela, sempre que ele botou a a sorte da 0. 1, desde que desgarrou ela vai fazer o passado na área de 0. Vamos ver aqui para o diretor de praia. Eles direcionaram, agora vamos dar licença aqui. Junte-me, junto com o mundo, junto com o 주�adores. Nada, é diferente de fazer o volume. Atenção 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ela tem medo, 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 a volta oficial da etapa e o bala nuva da TKR. Aí o príncipe da TKR no modo de voto, e também pela vitória dessa primeira etapa. Essa aqui é a câmera que chega em Jesus.